O nosso calendário está marcando como data limite para esse concurso unificado do TSE o dia 31 de outubro de 2023. Entretanto, como nós estamos no Brasil, pode ser que eu tenha que alterar essa data do nosso calendário. Recentemente, o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral voltou a falar sobre data da prova e ele deixou bem claro que essa prova pode ficar um pouquinho mais para frente. E neste vídeo eu vou explicar com mais detalhes toda essa situação para você não se perder. Mantenha o seu planejamento. Inclusive, implemente essa dica que eu vou deixar lá no finalzinho do vídeo. Estudar para concurso público não é nada fácil. O concurseiro, a concurseira vai lá, faz um planejamento baseando-se naquilo que a autoridade ou que as autoridades falaram sobre a realização do concurso público e do nada, pum, mudaram a data da prova. E para você ficar muito bem informado, muito bem informada, não perder nada sobre o concurso unificado TSE, clica aqui, se inscreva no canal porque todo dia tem uma orientação nova aqui para você. No mês de março deste ano, aconteceu uma reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. Em resumo, nessa reunião nós tivemos a presença de representantes de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil para tratar de temas que são importantes para a justiça eleitoral. Dentre outros assuntos que foram abordados nessa reunião, que inclusive tratou também da possibilidade de criação de novos cargos para a justiça eleitoral, foi abordado o tema, quando vai ser realizada a prova do concurso unificado do TSE. É que o diretor-geral do TSE, que é um servidor da justiça eleitoral, ele estava presente na reunião e os desembargadores questionaram para ele. Ô diretor-geral, quando é que vão acontecer as provas desse concurso unificado? Naquele momento, o diretor-geral do TSE disse que o edital seria publicado em agosto e as provas seriam aplicadas em setembro ou outubro. E quem me segue aqui há mais tempo sabe que logo após a divulgação da ata dessa reunião eu disse para vocês, ó, eu acho muito difícil essas provas ficarem para setembro, por quê? Poxa, pensa comigo, edital publicado em agosto, provas em setembro, um mês depois, o prazo não é suficiente. Então, provavelmente as provas vão ficar para quando? Para outubro. Foi a orientação que eu passei lá atrás. Eu, particularmente, até acho que essas provas não vão ficar para outubro, hein? Olha lá, porque outubro é um mês muito simbólico para a justiça eleitoral. Este ano a gente não tem, não tem eleição. Então, se eu estivesse numa comissão, se eu estivesse na organização do concurso, o que eu faria? Eu marcaria essa data de prova para o último domingo de outubro, que é quando aconteceria o segundo turno da eleição, se fosse o caso. Olha que bacana o simbologismo, né? Entretanto, no mês passado, o diretor-geral do TSE voltou a falar sobre esse tema em uma reunião que ele participou. E nessa reunião, ele falou o seguinte. Ó, no que depender de mim, as provas serão aplicadas em novembro, ainda de 2023. Poxa, o diretor-geral é que coordena todo esse processo. Então, se ele está falando que, por ele, as provas serão aplicadas em novembro de 2024, a princípio, essa é a data que a gente tem que levar em consideração. Mas aí eu te pergunto, para você, o que seria o melhor? Provas em outubro ou provas em novembro? Escreve aqui no comentário para mim, eu quero te ouvir. Provas em outubro ou provas em novembro? Na sua percepção, qual é a melhor opção? Ah, e como a galera da fake news não dorme em serviço, né? Já começaram a divulgar recentemente que as provas do concurso unificado do TSE vão ficar para 2024. Gente, eu não tive nenhuma informação sobre isso, tá? Que as provas vão ficar para 2024. Existe possibilidade de isso acontecer? Existe, mas não é provável que aconteça. Até então, o que estava programado para 2024, para ser mais exato, em abril de 2024, seria a posse dos candidatos aprovados nesse concurso. Que lá atrás, desde dezembro, tinha sido anunciada para abril de 2024. Mas, provas desse concurso em 2024, eu acho bem difícil. Porque se isso acontecer, não dá tempo, por exemplo, de os candidatos aprovados trabalharem já no fechamento de cadastro eleitoral. E o que é esse negócio de fechamento de cadastro eleitoral? Você que está estudando direito eleitoral sabe que nos 150 dias anteriores da eleição, o cadastro eleitoral fica fechado. Então, o último dia que o eleitor tem para tirar título, fazer transferência, fazer revisões de dados, acontece quando? É justamente no centésimo, quinquagésimo, primeiro dia antes da eleição. Que dá ali no inicinho do mês de maio. Então, o objetivo do TSE era já nomear esses candidatos, dar posse a esses candidatos, e que eles entrassem em exercício ali no pior das hipóteses, até a segunda quinzena de abril, para que no mês de maio eles já estejam lá ajudando no fechamento do cadastro eleitoral. Então, por enquanto, não tem nenhuma notícia concreta que essas provas possam ficar para 2024. Não tem. Inclusive, recentemente, ocorreu uma reunião entre a FENAJU, que é o sindicato do servidor judiciário, e alguns representantes do TSE, eles divulgaram que as nomeações aconteceriam em 2023. Gente, é muito complicado. A gente sair acreditando nem em tudo que a gente vê por aí. Se o próprio diretor-geral do TSE falou que, na perspectiva dele, as provas sigam para novembro de 2024, como é que nós teríamos nomeações ainda este ano? É muito complicado. Porque para as nomeações acontecerem ainda em 2023, o edital teria que sair no máximo até o mês de junho, com provas, sei lá, em setembro, na pior das hipóteses, início de setembro. Aí, talvez, desce para nomear em 2023 ainda. Para quem está começando, se as provas já fossem agora em setembro, eu acho muito complicado, por causa do tempo. Então, se você está começando agora, provas em setembro, seria bem difícil mesmo para você se preparar para esse concurso unificado do TSE. Mas, se as provas ficarem, por exemplo, para novembro, aí a situação muda completamente. Você vai ter ali mais uns dois meses para poder se preparar para esse concurso. Inclusive, se você está se sentindo perdido, perdida, sem saber o que fazer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da minha mentoria, tá? Minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é com a gente. Nós vamos elaborar o seu planejamento de estudos, nós vamos dizer o que você vai estudar dia após dia, nós vamos acompanhar a sua evolução para garantir que lá no dia da prova você fique entre os três primeiros colocados nesse concurso. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa meta. Vamos participar? Então, clica aqui embaixo, preencha o formulário, porque em breve, eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você com mais informações sobre a mentoria Start90. A minha sugestão para você neste momento é a seguinte, independentemente de quando serão aplicadas as provas, se é em outubro, se é em novembro, se é em dezembro, programe-se como se a sua prova estivesse planejada para o dia 31 de outubro, que é o último dia do mês de outubro. Assim, se por acaso a prova ficar um pouquinho mais para frente, você vai ter mais tempo para se preparar, ou seja, vai ter mais tempo para fazer revisões, para resolver questões, para participar de simulados, aumentando o seu nível de acertos gradualmente. E aqui tem um ponto importante, sem você se sentar para estudar, lembre-se de uma coisa, quem passa em concurso público não é quem mais precisa passar porque está desempregado, desempregado, não é quem estuda há mais tempo, não é o mais inteligente, quem passa em concurso público é quem acerta mais questões. Então, o seu foco a partir de agora tem que ser sempre acertar mais questões. Coloque isso na cabeça e a sua aprovação vai ficar muito mais próxima.